Olá, tudo bem? Estava eu aqui no Dead by Daylight jogando com o Billy Ray, pai da Malisairos. Quando eu percebi na tela de load que os survivals colocaram Morphrenda pra cair no mapa dele. Eu achei uma baita coincidência porque esse jogo tem 35 killers. Qual a chance deles de colocar Morphrenda pra cair no mapa desse menino aqui? Tô usando uma build bem padrão aqui na partida. Save the best for last. Nance's Calling. Thanatofobia. E Darkness Reveal. Espero que curta uma partidinha. Não tem comentário porque eu só coloquei pra gravar na hora, mas se curtir deixa um like. Valeu! Eu só vou pra mim. Não. Ah! Aaah! Aaaah! Ah! 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah! 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 Não! 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 Não!